E ainda no contexto da política internacional, um encontro em São Paulo reuniu a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na pauta, como associar crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. O encontro, que contou com a participação de líderes empresariais, ocorreu no contexto da comemoração dos 200 anos das relações diplomáticas bilaterais e à margem da reunião do G20, que acontece esta semana em São Paulo. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, elogiou a reforma tributária brasileira. Segundo ela, isso integra ainda mais o Brasil às cadeias globais de comércio. Ela elogiou também a matriz energética brasileira. Isso vai facilitar muito a realização de negócios no Brasil, inclusive para empresas estrangidas que querem investir aqui. Há uma grande oportunidade para o Brasil se tornar cada vez mais integrado nas cadeias de valor globais e os Estados Unidos vão ser um parceiro sólido para o Brasil nesse esforço. Ela destacou os investimentos americanos de 600 bilhões de dólares em economia verde. Segundo ela, com a transição energética até 2050, haverá 3 trilhões de dólares em oportunidades de negócios no mundo. E isso deixará as tecnologias mais baratas e acessíveis. A transição energética vai exigir um investimento sólido em infraestrutura e tecnologia, criando novas oportunidades no Brasil e nos Estados Unidos para comércio e investimentos na área de ferramentas, tecnologia e conhecimento relacionados à transição para a energia verde. Já a ministra Marina Silva falou sobre as ações do governo federal para o meio ambiente e destacou a meta de desmatamento zero até 2030. Na área ambiental, estamos combatendo o desmatamento, aumentando nossas ambições climáticas, trabalhando de forma comprometida com a proteção dos povos originários e tradicionais, bem como desenvolvendo novos instrumentos ambientais para dar incentivos à conservação e à necessária segurança jurídica aos investidores. O empenho em reduzir o desmatamento e controlar as atividades ilegais na Amazônia já apresentou resultados expressivos nesse último ano. Fomos capazes de reduzir o desmatamento em 50%, evitando lançar na atmosfera cerca de 250 milhões de toneladas de CO2. E o compromisso do presidente Lula é de desmatamento zero em todos os biomas até 2030. A ministra lembrou que os Estados Unidos são os maiores emissores de carbono na atmosfera depois da China. O Brasil ocupa a sexta posição. Segundo ela, os investimentos para combater as mudanças climáticas precisam ser feitos de modo a combater as desigualdades. Ela disse também que o Brasil garante a segurança alimentar do mundo. O Brasil pode ser um grande supridor de alimento. Para isso, vamos precisar que o mundo dê conta de reduzir a emissão de CO2 sob pena da nossa floresta virar savana. A nossa floresta virar savana, nós não somos mais a potência hídrica que somos e, portanto, não temos como ser a potência agrícola. É um trabalho de cooperação.